Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu venho aqui para trabalhar dois assuntos e nem sei se utilizarei o tempo regimental, mas um específico trata muito dessa questão do coronavírus na cidade de Caxias do Sul. Umas semanas atrás nós levamos como comissão de idoso uma sugestão à prefeitura municipal que os testes que viessem do Ministério da Saúde começassem pelas ILPIs, as Instituições Longa Permanência de Idosos aqui na cidade de Caxias do Sul, em virtude de tudo aquilo que vinha e que vem acontecendo em várias cidades, não só do Rio Grande do Sul, e o caso mais gritante é Passo Fundo, mas muitas cidades do mundo, onde não teve uma preparação, uma prevenção com relação a essas casas-lares, e em algumas delas todos os idosos foram infectados pelo coronavírus. E aí nós procuramos a prefeitura de Caxias do Sul, em nome da comissão, em nome dos vereadores Alceu Tomé, vereador Lisandro Fiusa, vereadora Tatiane Friço e o vereador Renato Oliveira, e levamos essa necessidade para o prefeito municipal juntamente com a chefe de gabinete, a Grégora. Protocolamos um ofício explicando essa necessidade, essa importância e o quanto isso era importante e relevante para o momento. Inclusive, no dia 14 de abril, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica de número 04-2020, explicando toda essa situação e esse funcionamento. E ontem, eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia de que o município recebeu 1.800 testes do Ministério da Saúde e vai começar essa aplicação por essas casas que comportam os idosos em Caxias do Sul. Eu tenho certeza, vereador Velocino Eze, e se o senhor puder levar isso para o governo, que essa é uma das atitudes mais sensatas até esse momento com relação ao Covid em Caxias do Sul. Porque uma pessoa dessas casas infectadas, ela infecta todas as demais de uma forma muito rápida. E mais do que isso, a importância de testar também os funcionários dessas casas. Porque os idosos estão permanecendo nas casas-lares, mas os funcionários, eles saem para dormir nas suas casas, para ir no mercado, para fazer tudo aquilo que a nossa vida obriga. E isso pode acontecer de levar o vírus para dentro. Aí, o grande perigo que essas casas estariam vivendo. Então, eu quero agradecer, em nome da Comissão do Idoso, o entendimento do Poder Executivo Municipal de começar a aplicação desses 1.800 testes nessas casas, nessas ILPIs, com relação aos nossos idosos. Até porque a gente viu o que aconteceu em Passo Fundo, o que acontece em outras cidades do mundo, onde tiveram diversas mortes, inclusive. Existem relatos na Itália de casas onde aconteceram mais de cinco mortes de idosos no mesmo local. Então, é muito sério e é muito complicado. Então, tenho certeza que Caxias do Sul começa, nesse sentido, à frente, inclusive, de outros municípios, já que estão propondo essa situação. Eu já lhe concedo a parte, Doutor Pérez, que eu sei que o seu assunto é outro, mas eu vou só concluir essa segunda parte. E ontem, eu acompanho muito a informação de outras prefeituras, de cidades do mundo inteiro. E ontem, a gente acabou, na quarta-feira, na terça, a gente protocolou uma indicação para a Secretaria da Cultura, para a secretária Luciane Pérez, que incluam nas cestas básicas da FAS, que são distribuídas às famílias cadastradas, um livro para que essas pessoas possam ter, além de tudo, mais uma atividade nos seus lares, nesse período de isolamento, nesse período de dificuldade. E, por que não, esse processo não possa seguir depois que a gente superar essa fase difícil? Estive reunido com a secretária ontem pela manhã, levei esse exemplo de Montevideo, onde começou a fazer a distribuição das cestas básicas com 5 mil livros, é claro que é uma outra dimensão, mas começou a fazer essa atividade em Montevideo e deu um grande resultado. resultado, e para a minha felicidade também, a secretária Luciane Pérez, de pronto aceitou a iniciativa, aceitou a ideia, e na quarta-feira da semana que vem a Secretaria da Cultura já vai entregar os primeiros 250 livros para a FAS, para que a FAS faça a distribuição através dos seus cadastrados e comece a entregar livros também junto com as cestas básicas. Eu tenho certeza que, muito mais do que simplesmente alimentação, a alma das pessoas também pode ser tratada através desses livros, de uma outra forma de atuação, além, e não gera nenhum custo para o município, porque todo o sistema já está feito de entrega, de recolhimento e de entrega às famílias cadastradas com relação às cestas básicas. Então, a Secretaria da Cultura vai ser simplesmente, vai repassar os livros para a FAS, e a FAS vai fazer essa entrega. Então, essa primeira etapa, a princípio, são 250 livros, com muitos autores caxienses incluídos nessa etapa, o que é extremamente importante a gente valorizar a cultura local, e eu tenho certeza que é uma nova oportunidade também para as pessoas de Caxias do Sul e para as nossas pessoas carentes também terem a possibilidade de receber um livro em casa e também ter, além de tudo, uma ocupação, e quem sabe a gente possa estimular muitas pessoas a começarem a ler através dessa iniciativa. Vereador Paulo Périco. Obrigado, vereador. Felipe, pela disposição de uma parte. Eu gostaria de lhe cumprimentar, porque a sua atitude é uma atitude de vereador mesmo. É uma atitude que não é assistencialista, porque a FAS já tem esse trabalho, e é uma atitude de agregar a assistência de uma organização que serve para isso algo a mais, isto é, a cultura e a leitura. Isso é o trabalho de um vereador, é ter essa proposição. Ao mesmo tempo, é importante a sua proposição, por quê? Porque a comunidade não tem ideia. A maior parte desses livros são livros de autores de Caxias que só conseguiram imprimir e editar esses seus livros através do financiarte. Só que o financiarte, com 105 mil, que vem há três anos caindo, e isto foi votado no orçamento do ano passado, ele impede que novos autores e que a cultura, a literatura, se desenvolvem em Caxias do Sul. Porque são livros que são feitos pelo financiarte, apoiados pelo financiarte, na qual esses escritores têm esses livros, e eles devem dar um retorno ao município. E este é o retorno do financiarte. No momento em que a administração reduz o investimento do financiarte, em torno de quase 2 milhões para 105 milhões, isso demonstra que a administração não estava preocupada com a questão da arte e da cultura, com o incentivo à literatura, do, aqui de Caxias do Sul, do escritor de Caxias do Sul, e com a sua ideia, consequentemente, para aquelas pessoas que também precisam de cultura. Então fica difícil para a secretaria, porque com o financiarte sendo completamente desestruturado nos últimos três anos, hoje a secretaria poderia dispor de muitos mais livros para poder distribuir para essas pessoas carentes. E, aproveitando a questão da cultura, ontem, nós, da Comissão de Educação, nós tivemos um encontro, não foi uma audiência pública, apesar de toda a divulgação que a nossa TV Câmara e as redes sociais da Câmara propuseram e deram a condição para que centenas de pais pudessem, ontem, participar desse encontro. Onde a Comissão de Educação, ontem, estava presente o vereador Edson da Rosa, o vereador Menegúcia, a vereadora Tatiane, o vereador Felipe, estiveram aqui presentes. Onde nós recebemos representantes de pais e também representantes de algumas escolas particulares, foi especificamente sobre a questão das escolas particulares. E também tivemos, ontem, ao vivo, uma live do presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, o professor Bruno, que, direto de São Leopoldo, participou também aqui deste encontro, dando a realidade das escolas particulares. Então, vereador Felipe, senhor presidente, para finalizar, eu só gostaria de agradecer aqui publicamente as escolas que estiveram presentes e aos pais que vieram aqui trazer não só a inconformidade em relação às mensalidades, mas também a sua preocupação em relação às aulas online, o IAD, que os pais das escolas particulares estão muito preocupados. Eu gostaria aqui, senhor presidente, só para reforçar, semana que vem, todos os colegas vereadores estão convidados para que, na quarta-feira, às duas da tarde, nós estaremos recebendo aqui, nesta sala, a secretária municipal de Educação, a professora Flávia Vergani, e a coordenadora da quarta CRE, a professora Viviane, para que, também, a comissão de Educação, junto com os colegas vereadores, nós possamos, então, discutir também as ações do Poder Público Municipal e Estadual, porque agora foi liberada essa possibilidade do ensino à distância. Obrigado, vereador Felipe. Obrigado, vereador Périco. O assunto é extremamente importante. Só para concluir a questão da Secretaria da Cultura, e ontem a gente ficou muito feliz porque muitas pessoas e muitas entidades acabaram procurando para a doação de livros para que sejam incluídos nas cestas básicas. E a gente está indicando que entreguem tudo na Secretaria da Cultura, que aí a Secretaria da Cultura vai fazer essa seleção e esse repasse para a fase. Então, muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.